Olá, tudo bom? Alguma vez você já se perguntou por que você se sente sempre cansado? Não importa se você conseguiu dormir bem essa noite, você não está tão estressado assim, nem tem feito tanta atividade física para justificar esse cansaço todo, mas vive com sono, dificuldade de se concentrar, se arrastando pelo dia. Eu vou falar para você algumas das principais causas desse cansaço constante, que a grande maioria das pessoas têm. Dica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse tipo de conteúdo do vídeo, compartilhe o vídeo. Vamos juntos ver você ampliar a nossa corrente do bem, porque é isso que eu mais quero aqui com o canal. Milhares de pessoas diariamente passam o dia lutando contra o cansaço, e não importa se a pessoa achou que dormiu bem naquela noite, se a pessoa acha que não está tão estressada assim, o cansaço fica sempre recorrente e acaba atrapalhando no trabalho, nas atividades sociais mesmo, no estudo, na concentração. E o pior de tudo é que conforme o tempo vai passando e você se sente cansado, naturalmente você começa a se acostumar com aquele ambiente físico de cansaço. Então, aquele cansaço começa a ser algo normal, corriqueiro para você, você se acostuma em ficar cansado. Esse é um grande problema. Outro grande problema é que muitas pessoas, para lutar contra esse cansaço, acabam abusando de café, refrigerante de cola, estimulantes energéticos que podem fazer mal para você quando a gente consome em excesso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as principais causas desse cansaço tão grande que algumas pessoas sentem, e se tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar isso? Primeira causa, não tem como a gente não começar falando sobre uma má qualidade no sono. Porque, claro, o sono, a noite de sono mal dormida vai impactar diretamente no seu dia, na sua disposição, na sua atenção e no seu cansaço também. Então, algumas coisas podem prejudicar a sua noite de sono. A primeira coisa é você beber muito líquido antes de dormir, então ficar acordando muitas vezes para urinar, levantando, você pode se despertar. Para outras pessoas, o consumo de bebida alcoólica, apesar de, naquele primeiro momento, te dar uma relaxada e fazer você cair no sono, faz com que o sono não seja um sono tão reparador. Porque acaba que a bebida alcoólica é uma toxina que precisa ser excretada pelo nosso organismo. Então, ela acaba sobrecarregando o seu fígado, ela muda a maneira de funcionar do seu cérebro. Então, para algumas pessoas, consumir bebida alcoólica antes de dormir pode prejudicar muito o sono. E, além disso também, tem a própria questão da ansiedade. Algumas pessoas não conseguem relaxar para pegar no sono. Para outras pessoas, o refluxo também prejudica, porque se elas têm uma alimentação ruim, acabam tendo muito refluxo, deitam, tem aquele refluxo da comida, a comida volta, então fica tossindo, não consegue ter uma noite de descanso bem completa. É bem interessante que você descubra o que está atrapalhando o seu sono, para você atingir, atacar exatamente essa causa. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais sobre hábitos ruins à noite, que prejudicam o seu sono, e algumas dicas de como você mudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, para te ajudar mais ainda. Outra causa do cansaço extremo, e essa pode te surpreender demais, demais, é o sedentarismo. Muitas pessoas, por não fazerem nenhum tipo de atividade física, ficam se sentindo prostradas e cansadas. Porque o nosso corpo, gente, foi feito para se mexer. A gente foi programado para caçar, para correr, para subir em árvore, para fugir. Não é para a gente ficar parado na frente do computador ou com o celular o dia inteiro. Então, é muito interessante que a gente se movimente, que a gente faça algum tipo de atividade física, inclusive para diminuir. Dor na cabeça, dor nas costas, dor na coluna, dor no joelho, aquelas dores crônicas que acompanham muitas pessoas que são sedentárias. Então, apesar de às vezes ser um desafio para você, ai Patrícia, eu nunca fiz atividade física, como é que eu vou começar agora? Lembre-se sempre que atividade física pode ser você, naturalmente, se manter mais ativo. Fazer alguma caminhada, subir e descer escadas, trocar a escada rolante do shopping pela escada normal, enfim, fazer escolhas mais conscientes no dia a dia. Eu tenho dois vídeos aqui no canal, um falando mais como tornar qualquer atividade física mais prazerosa e outro te dando dicas de como você se manter mais ativo. Eu vou deixar esses links também aqui embaixo na descrição, só para te lembrar a descrição. Eu estou falando aqui com você, tem o nomezinho do vídeo, tem uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com todos esses vídeos para te ajudar mais. Outra causa bem comum desse cansaço extremo, mas que algumas pessoas já sabem pela cultura popular, pelo conhecimento geral, é a anemia. Tanto que quando a pessoa, às vezes, fica com muito sono, muito cansada, fala, ih, está anêmico, porque realmente a anemia faz você ficar muito mais cansado. A anemia nada mais é do que a diminuição, tem diferentes tipos de anemia, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, enfim, mas elas todas estão relacionadas com algum tipo de proporção errada nas células do seu sangue, que vão carregar menos oxigênio e nutrientes para os tecidos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre anemia ferropriva, que é a mais prevalente, e dando muitas dicas de como tratar melhores alimentos, piores alimentos, eu acho que se você tem anemia, vale muito a pena você assistir esse vídeo, porque ele está super completo. Outra questão que pode atrapalhar demais e deixar você sem energia ao longo do dia, é você comer muitos alimentos industrializados, processados, lotados de corantes, conservantes, glutamato monossódico, enfim, muito industrializados, ultraprocessados, que a gente chama mesmo. Isso porque, normalmente, apesar de eles serem super altos em calorias, muitas vezes em gorduras, também gorduras não saudáveis, gorduras trans, eles têm pouquíssima quantidade de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, que são nutrientes que, apesar de serem necessários em pouca quantidade, por isso que eles chamam micronutrientes, eles têm um papel muito importante nas reações do nosso organismo. Então, não adianta você achar que vai conseguir substituir a sua refeição por comida congelada o tempo inteiro, batatinha de pacotinho, sanduíche... O ideal mesmo é que você consuma o mínimo possível de processados e foque a sua alimentação em alimentos vivos, verduras, frutas, legumes, cereais, leguminosas, e a carne, o frango, o peixe, o ovo, sem entrar na sua alimentação. Outra questão que pode deixar você muito cansado, prostrado, sem ânimo, sem energia, é quando você tem o hipotireoidismo. O hipotireoidismo está relacionado ao baixo funcionamento da tireoide, que é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, em forma de borboleta, que está relacionada a várias reações do nosso organismo, não só de emagrecimento, muitas pessoas associam o hipotireoidismo à pessoa que ganha mais peso, não é? Que fica com o metabolismo mais lento. Isso acontece, por isso que você sente tanto sono, tanto cansaço, mas a tireoide também é uma glândula muito importante para o bom funcionamento do cérebro, do coração, de vários sistemas do nosso organismo. Então, é bem importante que você faça os exames de sangue para verificar se você tem hipotireoidismo ou não. Eu tenho mais vídeos aqui no canal falando dos sintomas do hipotireoidismo, os piores alimentos para o hipotireoidismo, várias dicas legais que eu vou botar aqui embaixo para você na descrição também. E a última causa, mas não menos importante e não menos prevalente, são os desequilíbrios de açúcar no sangue. Isso acontece muito nas pessoas que consomem carboidratos de muito alto índice glicêmico, e não consomem junto fibras, proteínas, gorduras boas para lentificar a absorção deles e diminuir a velocidade de entrada na corrente sanguínea. Então, o que acontece quando você consome carboidratos de alto índice glicêmico, bolos, doces, sorvetes, pão branco, macarrão branco, enfim, esses alimentos, muitas vezes também de padaria, confeitaria, que tem muito açúcar embutido ou carboidrato muito simples, eles entram muito rápido na sua corrente sanguínea, mandam um sinal para o seu cérebro, opa, a quantidade de açúcar no sangue está muito alta. E aí, o que o cérebro faz? Manda um sinal lá para o pâncreas secreta insulina para regularizar isso, porque o açúcar, quando está muito alto no sangue, ele é tóxico para a gente, então ele tem que ser estocado. Ou a gente utiliza no exercício físico, ou estoca em forma de gordura, o que é pior ainda. Então, essa oscilação de... A glicose ficou muito alta, aí o pâncreas secreta insulina, a glicose fica muito baixa, isso tudo pode deixar você muito cansado ao longo do dia. Então, para você evitar isso, o ideal mesmo é que você consuma carboidratos de menor índice glicêmico, boas fontes de carboidrato, batata doce, arroz integral, aveia, e sempre colocando também chia, linhaça, que são fibras que ajudam a lentificar mais. O índice glicêmico também tem gorduras boas, e lembra sempre de, mais uma vez, casar com os carboidratos, gorduras saudáveis e proteínas, para lentificar a absorção deles. E você, agora conta para mim aqui embaixo nos comentários, você conseguiu perceber algum desses sinais relacionados ao seu cansaço aí, que você sente no dia a dia? Você sente que alguma outra coisa te faz ficar cansado? O que que é? Me conta aqui embaixo se você se sente muito cansado ou se você se sente bem disposto ao longo do dia? Eu vou adorar ler o seu comentário, adoro ler os comentários de vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar dessas informações. Vamos juntos aí você ampliar a nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui para o canal, e falando mesmo em um ajudar o outro, aproveita e me ajuda, curte o vídeo, isso me ajuda bastante, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho muitas dicas de boa forma, saúde e nutrição, e faço muitas receitas incríveis, saudáveis, maravilhosas e baratas, você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.